Eu já sofri por amor, mas eu sofro mais adorado Que a poder com você é amor? Vem pra ver se entende Eu já sofri por amor, mas eu sofri por amor Sabe que é certo ou pra gostar, não é? E no outro dia eu ligo e falo aqui Eu já sofri por amor, mas eu sofri por amor